A gente já começa trazendo aqui um balanço da operação de ontem, tá? Após a mega-operação realizada durante todo o dia de quarta-feira, a Polícia Civil realizou uma coletiva para apresentar um balanço da operação realizada ontem aqui em Três Lagoas, operação que investiga mortes aqui na nossa cidade, mortes essas que foram causadas por integrantes de facção criminosa. O Albert Silveira acompanhou esta coletiva e traz um balanço agora numa reportagem para a gente a respeito daquela mega-operação realizada na manhã de ontem aqui em Três Lagoas e em outras cidades. Residências em diversos bairros e em regiões mais periféricas foram alvos da operação Sepulcro da Polícia Civil, que investiga três homicídios ocorridos em Três Lagoas no ano passado. Seis mandados de prisão e cinco de busca de apreensão foram cumpridos nesses bairros pelos agentes da Sessão de Investigações Gerais, o SIG, e pelo Núcleo Regional de Inteligência, NRI, de Três Lagoas. A ação ocorreu durante toda a quarta-feira, envolvendo várias unidades policiais, inclusive um helicóptero da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, que deu apoio nas prisões. Durante coletiva de imprensa na Delegacia Regional de Polícia Civil de Três Lagoas, os delegados destacaram que a investigação iniciou-se há dez meses e que os suspeitos são integrantes de uma facção criminosa. Na manhã de hoje foi deflagrada a operação Sepulcro, investigação essa que vinha sendo coordenada pelo setor de investigações gerais aqui de Três Lagoas, o SIG, com apoio do NRI e também com os distritos policiais. Durante essa investigação, que é relativa a crimes de homicídio qualificado, praticado por integrantes de facção criminosa, as equipes conseguiram chegar à autoria. Na operação Sepulcro, que foi deflagrada na manhã de hoje aqui em Três Lagoas, três bairros foram alvos de prisão. Novo Oeste, Interlagos e Vila Piloto. O delegado Ricardo Cavanha, titular da SIG, informou que as vítimas não tinham antecedentes criminais, porém mantinham envolvimento com integrantes de uma facção criminosa. Dessa forma, segundo as investigações, os homicídios foram motivados pelo chamado Tribunal do Crime. A motivação desses crimes que nós apuramos foram os chamados tribunais do crime, em que indivíduos, as vítimas, tinham ali alguma suspeita de envolvimento com outros crimes. Então, foi feito ali o julgamento desses indivíduos pela facção criminosa, para que aí, que culminou na morte dessas pessoas. Entre as vítimas, está Carlos Augusto Machado, de 32 anos. Encontrado morto no dia 15 de setembro de 2022, em uma vegetação às margens da BR-158, entre Translagoas e Brasilândia. O corpo estava com os pés e mãos amarrados. Peritos da Polícia Civil identificaram duas perfurações na cabeça, realizada por disparo de arma de fogo. No mesmo mês, no dia 24, o corpo de Pablo Christian Azambuja, de 30 anos, foi localizado na região da Cascalheira, às margens do rio Paraná. O corpo estava parcialmente carbonizado e também com mãos amarradas. O terceiro caso foi no dia seguinte. Os policiais encontraram Elias Ribeiro, também na Cascalheira, e o corpo estava com perfurações, parcialmente carbonizado. Segundo a Polícia Civil, as vítimas não tinham antecedentes criminais, porém, mantinham envolvimento com integrantes de uma facção criminosa. Na operação, o helicóptero da Coordenadoria Geral de Policiamento Aéreo, o CGPA, sobrevoou vários bairros como forma de apoio às equipes policiais. E chamou a atenção de muitos moradores nas primeiras horas da manhã. O coronel Fábio... ...também de apoio para a segurança das equipes que estão em terra. Então, as equipes se sentem mais guarnecidas a partir do momento que nós temos tripulantes operacionais com pronto emprego, caso de algum tipo de revide, e também evitando as fugas. Nossa experiência nas operações que nós temos participado tem tido bons resultados, esse trabalho integrado da equipe de solo com a equipe aérea, que é muito importante, inclusive para garantir a segurança da sociedade. A eficiência do trabalho acaba sendo mais pontual, mais específica. A operação coordenada pela Delegacia Regional de Polícia Civil ocorreu simultaneamente em Translagoas, Campo Grande, Dourados e no município de Andradina, no interior paulista, e Fortaleza, no Ceará. Foram expedidos 13 mandados de busca e apreensão, e 26 de prisão, nas ruas e em presídios. Apenas dois mandados de prisão não foram cumpridos durante toda a ação policial. Uma mulher, que seria integrante da facção criminosa, foi presa em Dourados. E a outra suspeita, em Fortaleza, no Ceará.